Eu sempre digo aqui que maquiagem é extremamente pessoal, por isso hoje eu vou contar três coisas que as pessoas fazem ou já fizeram na maquiagem que eu não gosto. Bora conferir? Se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Camila, tô aqui no YouTube pra tirar todas as suas dúvidas sobre automaquiagem. Aproveita, se inscreve no canal, clica no sininho, ativa as notificações, assim você não perde nada do que acontece por aqui. Compartilha esse vídeo e capricha no like, o seu joinha é muito importante, vai ajudar demais a divulgação desse vídeo e no crescimento do canal. E se você quiser ficar ainda mais pertinho de mim, é só clicar aqui embaixo no botão de seja membro, que eu quero muito ter você fazendo parte do nosso clube de membros. E deixa eu te pedir só mais um favor, comenta aqui embaixo pra mim o que você não gosta que as pessoas fazem na maquiagem. Pode ser qualquer coisa, deixa aqui pra mim o seu comentário e vamos começar. Lembrando que esse vídeo é uma colaboração com outras amigas que também tem canal aqui no YouTube. Eu vou deixar o link de todo mundo que participou dessa collab aqui embaixo, no box da descrição. Terminando esse vídeo, vai lá ver o que as meninas prepararam, o que elas também não gostam. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Bom, vou começar falando sobre algo que ainda existe, mas eu coloquei aqui como Cut Creasy 2015. Especifiquei ele ali como o Cut Creasy de 2015. Vou explicar rapidamente o que é o Cut Creasy, caso você não saiba. Nada mais é do que uma técnica de maquiagem nos olhos, aonde você aplica um corretivo, né, ou uma sombra mais clara. E você faz um recorte aqui no seu côncavo, por isso que chama Creasy, que é côncavo em inglês. E você faz como se fosse esse corte, né, esse recorte aqui. E causa um efeito super legal, super bacana, dá aquela carinha de maquiagem profissional. Tem vários vídeos aqui no canal, aonde eu explico melhor o que é Cut Creasy, aonde eu ensino a fazer o Cut Creasy. Vou deixar o link aqui pra você assistir também. Eu amo o Cut Creasy, mesmo tendo dificuldade de fazer, porque eu acho que ele deixa um efeito super bonito na maquiagem, dá um destaque pros olhos. Mas eu citei aqui o Cut de 2015, porque foi quando eu comecei a ouvir falar sobre essa técnica. Acho que foi quando ganhou mais destaque mesmo. Mas eu achava, e na verdade eu ainda acho, que esse tipo de Cut é muita informação, fica muito chamativo, muito exagerado. Eu tô colocando algumas fotos aqui do lado pra você entender melhor do que eu tô falando. Era um olho, assim, extremamente marcado, principalmente quando era muito colorido, quando acompanhava o asa de anjo, delineado o asa de anjo. Então ficava algo, assim, muito complexo, muito complicado, mas, assim, muito exagerado mesmo, tudo isso na minha visão, tá? Aí você pode falar, é um olho bonito? Bom, até é, né? Tem muita técnica aqui de maquiagem, mas é extremamente pesado na minha visão. Então eu prefiro o Cut de hoje em dia, que eu também vou colocar algumas fotos aqui, que é mais discreto, mais natural. Hoje em dia a gente consegue fazer com a sombra mesmo, né? Faz o recorte, fica algo que acompanha mais o seu olho, respeita mais o seu olho, né? Respeita a maquiagem como um todo, então eu acho que fica muito mais harmônico, muito mais delicado. E eu também acho que hoje você tem muito mais liberdade pra criar o Cut do jeito que você se sente mais à vontade, do jeito que você gosta. Então eu prefiro muito mais o jeito de hoje, sabe? O Cut de 2015, que eu citei, ele era muito exagerado. E, nossa, eu olhava pra maquiagem e só via aquele desenho, sabe? Então realmente eu não gostava. Outra coisa que eu também não gosto é quando a gente tem aquele contorno muito exagerado, aquele contorno bem Kardashian, sabe? Todo mundo que é ligado em maquiagem viveu essa fase do contorno bem Kim Kardashian. Ela que popularizou essa tendência do contorno, especialmente no comecinho dos anos 2010, né? Ali 2011, 2012. Graças a ela, todo mundo aprendeu a fazer contorno, porque até então ninguém ouvia muito falar sobre contorno. E a ideia era contornar o rosto inteiro, né? Era marcar o rosto inteiro, inteiro mesmo. Deixar bem marcado, bem exagerado. E ficava algo muito artificial, porque você praticamente mudava o seu rosto, né? Era outro rosto. E aos poucos a gente percebeu que era muito artificial esse tipo de contorno, né? Então hoje eu prefiro um contorninho mais natural, mais leve. Ainda faço meu contorno no nariz? Faço, mas eu faço ele mais leve. Respeito mais o meu formato de rosto. A gente entende hoje que o contorno é mais pra dar aquele efeito mais de sombra, né? Pra deixar também o efeito mais harmônico. Eu acho muito bacana que hoje a maquiagem é mais no sentido de valorizar o que a gente já tem de bonito. E não tanto de contornar o rosto todo, né? A gente hoje olha pra uma maquiagem com muito contorno e não acha tão bonito. Então eu acho bacana isso, sabe? Que a gente aprendeu a valorizar o que a gente tem de bonito naturalmente, né? Então eu olho pra essa maquiagem extremamente contornada e já não acho mais bonito. Então se você tem dificuldade de fazer contorno, porque ainda tem muita gente que fala pra mim Olha, eu não sei fazer contorno, eu não sei nem por onde começar. Pode ficar tranquila, pode ficar tranquilo, porque não é mais aquela questão tão complicada. É muito mais sutil, sabe? Então esquece aquela técnica que você aprendeu de fazer aquele cesão, aquilo lá. Porque já não é mais assim. É muito mais delicado, é muito mais você fazer uma coisa mais sutil, sabe? Então o contorno hoje é muito mais de boa e eu fico muito mais feliz. Agora eu vou falar sobre algo que também todo mundo viveu. Que não tem como passar por isso, né? Que é o icônico, polêmico, batom, esnobe da maqui. É um ícone, né? Ele marcou toda uma geração. Fez muito sucesso também no comecinho dos anos 2010. Ali também 2011, 2012, 2013. Eu lembro que uma vez eu fui viajar e uma amiga minha do trabalho me encomendou esse batom. Ela falou, pelo amor de Deus, traz pra mim, eu te pago. Eu sou alucinada por esse batom, ele tá em falta aqui. Eu não cheguei a usar o batom esnobe, mas eu usava outros batons que eram iguais. Era tipo a mesma coisa. Era esse tom de rosa, assim, que não ficava bem em ninguém, né? Mas o mais louco é que, assim, todo mundo usava, até as famosas usavam. E é um tom de rosa que não combina com nenhum subtom de pele, não valoriza. Virou uma febre. E é muito doido quando a gente olha pras nossas fotos dessa época, né? Que a gente bate o olho pro batom e faz... Mas era um clássico, né? Era... A maquiagem da época tinha que ter esse batom. E aí, outras marcas foram, pegaram carona e lançaram batons parecidos. Então, mesmo que você não tenha usado o batom esnobe da MAC, você certamente usou batons nessa tonalidade. Aí, ao mesmo tempo que eu olho pras fotos antigas e me dá aquele arrepio, né? De falar, meu Deus, eu usei isso. Como assim? Eu entendo que fez parte de uma geração. E aí, eu fico muito feliz também de falar, nossa, eu vivi isso, sabe? Tipo, tem história pra contar. E hoje em dia, né? Gosto de um batom assim, ó. Nudezinho, rosado. É a minha cor preferida de batom. Sei que muita gente também gosta, né? A gente viveu aquela fase do nude bem apagadão também. Mas hoje a gente gosta também de um nude mais rosadinho. Que esse, sim, valoriza todos os subtons de pele. Quero saber de você o que as pessoas fazem ou já fizeram na maquiagem. Que você não gosta. Deixa aqui pra mim o seu comentário. Lembra de se inscrever no canal, de clicar no sininho. Aproveita, clica também no botão de seja membro. Que eu tô te esperando no nosso clube de membros. E deixa seu like, se você ainda não deixou. Porque ele me ajuda demais. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Até lá. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto